Mensagem do dia. Mas quem se gloriar, gloria-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Leia hoje o capítulo 9 de Jeremias. A CIDADE NO BRASIL